Olá queridas e queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gente de cara lavada, olha que linda, só que não né? Eu tô aqui de cara lavada pra vocês porque hoje eu vou gravar um vídeo testando a queridinha do momento, a base da Ruby Rose gente, que é essa base aqui ó Eu sei que vocês aí em casa já estão cansados de ver review dessa base pelo Youtube afora, mas gente, como eu vi umas resenhas maravilhosas, eu falei caraca, eu preciso comprar essa base Aqui na minha cidade eu não consegui achar, porque tava muito difícil, só tinha cor bem escura, sabe? Aí eu peguei e falei assim, cara eu preciso dessa base Aí as meninas falavam que ia chegar na outra semana e não chegava, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou procurar lá em Hortolândia pra ver se eu não acho E andando lá em Hortolândia pelo shopping, eu achei uma lojinha, e vocês não sabem, só tinha uma L2, que é a cor que eu peguei, que deu certo lá E eu peguei e falei assim, cara é minha, eu paguei caro, vou confessar pra vocês, eu não achei que eu paguei barato, porque eu já vi resenha das meninas falando que pagou 5 reais Então eu achei que eu paguei caríssimo, porque eu paguei 20 reais, então não tá um preço bem legal assim, mas gente, eu não poderia deixar de testar essa maravilha aqui, né? Então se vocês querem ver a fera se transformando em Bela, é só continuar assistindo a vídeo Mudei vocês de posição aqui pra vocês acompanharem bem de perto, tô com o meu espelho aqui, tá? Então vamos lá, eu já abri a base, eu não vou passar protetor solar nada embaixo aqui da maquiagem, porque eu quero testar bem a base mesmo, sabe? Então ó, eu tô de rosto limpo, eu não passei nada, e já vou começar direto com a base, tá? Como eu falei, a minha é a L2, testando lá, parecia que era, então a gente vai ver assim, real e oficial aqui no canal Vou usar o meu pincel, que eu amo, que já tá bem podrinho, precisando lavar, mas eu vou usar ele aqui pra vocês Ó, eu coloquei um pouco aqui no pincel e depois eu vou colocar um pouco aqui no meu braço pra vocês verem Ela não é uma base assim, mega líquida, tá? Ela tem até uma consistência bacana, então vamos lá Eu vou aplicar, gente, dando batidinhas, como eu sempre faço Ela tem um cheiro gostoso, tá? Ela não tem um cheiro ruim Ela tem um cheiro até, nossa, cheiro até que gostoso Aparentemente não tá ardendo o meu olho, porque a base da Mary Kay, ela arde o meu olho Um pouco E caraca! Gente, eu vou maquiar um lado E eu vou mostrar pra vocês Ó, lembrando que eu tô dando batidinhas, tá? Vou mostrar pra vocês Ó, desse lado Real e oficial E desse lado, ó Maquiado Eu sei que pra vocês aí, às vezes tá, tipo, amarelada e tal É porque a base tá secando, gente Ela demora uns minutinhos pra secar Ó, mas vocês conseguem ver a diferença Tão vendo? Eu tô gostando, aparentemente, sim, da base E ela é o tom certinho, ó Da minha pele, vocês tão vendo? Vocês que vão comprar a base Eu vou dar uma dica pra vocês Antes Eu não sabia isso, gente Antes eu pegava a base E passava, tipo, só aqui, sabe? E falava, ah, tá, igualou aqui Beleza Mas não, gente Pra vocês que querem comprar base Pó, whatever Querem comprar outras coisas de maquiagem Assim, envolvida com pele Vocês sempre façam o teste aqui, ó Aqui, tá vendo? Por que aqui? Porque se aqui igualar com o seu pescoço É a cor ideal de base De pó, sabe? Eu não uso pó E de cor, assim, de pele Como vocês sabem, eu uso pó translúcido Mas eu quero comprar, assim, um pó Cor de pele Sem ser o translúcido Pra testar, sabe? Porque às vezes a gente acha que Ah, eu não preciso, tal E às vezes faz diferença na make, gente Dependendo se for uma ocasião de dia De noite, assim, faz diferença E, ó, tá vendo que essa base Ela igualou certinho com a minha pele? Não sei se vocês estão conseguindo ver Ela igualou certinho Porque eu tô mega branca Então, por isso que ela tá, ó Então agora a gente vai maquiar A parte da testa Que eu não maquiei toda Então a gente vai maquiar junto Eu vou colocar aqui, gente, ó Pra vocês verem Que ela não é tão líquida, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas ela tem uma consistência bacana, viu? Gostei da bicha E o cheiro dela Não é aquele cheiro horrível Porque tem umas bases, gente Que cheira ruim, né? Ai, tem um cheiro meio estranho Então Essa aqui tem um cheiro legalzinho Não ardeu o meu olho Achei que iria arder Por isso que eu falo, gente Que nem tudo que é caro é bom E nem tudo que é barato é ruim Bom, meninas Já terminei de passar a base Completamente no meu rosto E esse aqui é o resultado final E eu posso afirmar, assim De cara pra vocês Que essa querida aqui Já ganhou um ponto positivo comigo Um ponto, pelo menos Ela já conquistou em mim Que é De cobrir aquelas espinhas Que estão querendo aparecer, sabe? Claro que tem espinha aqui, ó Tá vendo? Essa espinha aqui, ó Ela não cobriu Porque a espinha já está saltada pra fora Base de 5 mil reais Que não vai cobrir Então essa aqui, ó Que é as espinhas que estavam querendo nascer Ela cobriu legal Então Super amei esse ponto dela Porque essa aqui da Mary Kay, gente Às vezes ela não cobre Essas espinhas que estão querendo florescer, sabe? Então essa aqui já cobriu de cara Como vocês viram Eu passei uma mão de base só Porque às vezes Dependendo da base, gente A gente tem que passar até duas camadas de base Sério Porque às vezes a base é tão líquida Tão líquida Que você passa assim Fica aquele negócio escorrendo, sabe? Então essa aqui Eu passei uma camada só Lembrando que eu fui dando batidinhas, tá? Eu não fui Como que fala? Espalhando Eu não fui espalhando a base E sim dando batidinhas Como vocês viram no vídeo O que a gente vai fazer agora Pra ver se ela já ganha Um segundo ponto positivo aqui nesse vídeo Eu peguei um pedaço de papel higiênico Como ela já tá sequinha Eu vou ver se ela vai transferir no papel Eu, gente, costumo transferir na zona T do rosto Que é aqui e aqui, ó Principalmente aqui ao redor do nariz Então a gente vai fazer esse teste juntas Olha, gente Transferiu sim um pouco, ó Como vocês podem ver Mas não é nada assim que fala Nossa, transferiu demais Pra mim, por enquanto, tá razoável Vou passar mais um lado aqui pra gente ver, ó É, ela continua transferindo, ó Por enquanto, ela não vai ganhar o segundo ponto Que é o ponto de transferir a base Pra um papel ou alguma coisa assim Ela não vai ganhar por enquanto Mas a gente vai continuar a maquiagem Pra ver se ela vai chegar até o final desse vídeo Com bastante ponto Já que eu comecei a fazer a pele com vocês Então a gente vai terminar a maquiagem juntos, tá? Então vai ser tipo um bate-papo Que vocês vão acompanhando aí no vídeo, tá? Agora outra coisa que eu vou fazer Eu vou marcar a minha sobrancelha Então o que que eu faço, gente? Eu pego um corretivo Qualquer corretivo, tá? E a gente vai pegar um pincel Assim, ó E a gente vai fazer o recorte da sobrancelha Você só vai acompanhar o desenho da sobrancelha, tá, gente? Nada demais Antes de passar o lápis Eu sempre gosto de marcar a minha sobrancelha, gente Sempre marco primeiro antes de passar o lápis E agora você pega o seu lápis de sobrancelha Ou até mesmo o seu quarteto de sobrancelha Não sei o que você usa Eu costumo usar esse lápis aqui da Vult Que é a cor universal E venho só preenchendo a sobrancelha Eu sempre depois que preencho, gente Porque minha sobrancelha, ela não é tão falhada Ó, vocês estão vendo a diferença dessa preenchida E essa sem preencher Então eu só gosto de, tipo, dar uma corzinha a mais na sobrancelha, tá? Depois que eu passo o lápis Eu venho fazendo assim com o dedo, ó E agora nós vamos pra outra sobrancelha Terminei de engrossar minha sobrancelha da forma pra ela, né, ó Terminei E agora eu vou vir com esse lápis aqui Iluminador da Vult também E vou iluminar abaixo da sobrancelha Não sei se vocês estão vendo aí, ó Mas ele fica bem marcado Aí a gente pega um pincel Ou um dedo mesmo E dá batidinhas, ó Nem sempre, gente, eu corrijo a minha sobrancelha na maquiagem, tá? Nem sempre Às vezes eu nem corrijo Então Tô corrigindo aqui Minha sobrancelha tá querendo começar a crescer, sabe? Então Pra disfarçar um pouco Eu vou dar uma forma pra ela Vou ajudar ela Na sobrancelha é só isso, gente Como vocês podem ver Eu uso pouquíssimas coisas na sobrancelha É mais o lápis, né? Pra preencher Um corretivo Pra passar embaixo da sobrancelha E um iluminador Só isso Agora sim A gente vai pra minha parte preferida Que é os olhos Bom, como hoje eu vou tirar O tempo hoje Pra gravar vários vídeos pra vocês Então eu já vou fazer uma make bem low Pra durar até o final do dia Então hoje eu vou estar usando Essa paletinha aqui da Fenza Vou estar usando esse cinza Um pouco mais escuro Pra marcar o côncavo E esse pincel aqui da Boticário Lembrando, gente Que eu não gosto muito de olho esfumado preto É raro eu fazer isso Às vezes eu faço e tiro Porque eu não gosto Acho que em mim não cai bem Mas hoje eu vou arrepiar Ó, gente Terminei Dei uma boa esfumada de cinza aqui Já que eu tô fazendo uma maquiagem bem marcante Então eu vou estar usando Essa paletinha aqui da Avon Ultra Color Coleção Poderosa Vou estar usando ela E vou estar usando Essa sombra azul aqui, ó Então já que é pra causar, né, gente Vamos causar Tô me sentindo outra pessoa Com maquiagem escura Não tô acostumada Tô me sentindo super diferente E eu ainda não terminei a make, tá, gente? Vou mostrar pra vocês Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar o delineador Porque É os que nos salva Então a gente vai passar o delineador E eu uso o delineador da Mary Kay Em gel, tá? Quem me acompanha há muito tempo aqui no canal Sabe que eu morria De medo de delineador em gel Eu achava que era super, hiper, mega difícil E hoje é o meu preferido, gente Claro que eu não sou a expert do delineado, né, gente? Como eu sempre faço um regaço em volta do olho, gente Então eu sempre volto um pouquinho com a base Bem pouquinha Acho que até saiu muito aqui, ó E passo ao redor do olho Tá vendo? Eu sempre passo Porque eu sempre faço um regaço, gente Sempre faço Ó, e a make ficou assim Olha, eu acho que Pra vocês verem melhor Eu vou chegar com o zoom, tá? Bom, pessoal E a make ficou assim Como vocês podem estar vendo Eu esfumei o delineador Antes eu não usava muito isso, não De esfumar Mas às vezes eu acho que ele fica muito marcado Então eu gosto de dar uma esfumada Eu vou abaixar pra segurar a pálpebra Pra vocês verem, ó Vendo, eu esfumo ele E trago ele bem pro canto aqui, ó Então eu tô super aqui usando essa técnica Assim, de esfumar ele E ficou assim a make up De hoje Tô me sentindo diferente Com essa make Não tô acostumada com a make tão escura Pra quase finalizar a make Eu vou passar um lápis preto aqui embaixo Esfumando também, tá, gente? Tô super nessa fase de esfumar Vamos esfumar tudo, gente Vou chegar com o espelho aqui, ó Tá vendo? Não fica tão marcado Tô super amando essa tendência Tô me sentindo, tipo, a maquiadora Só que não, né, gente? Tô muito longe disso Ficou assim Tô me sentindo super estranha Não tô acostumada, gente Não é eu Eu não sou muito fã de, tipo, pra mim, sabe? Eu acho lindo nos outros Maquiagem bem carregada, assim Mas pra mim Eu tô achando super diferente Nem parece eu Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o pó no rosto E a gente vai testar a base Se depois do pó Ela vai transferir, tá? Lembrando que eu vou usar O meu pó translúcido da Mary Kay Quanto o pó assenta, né? A gente vai fazer o teste novamente Deixa eu pegar aqui, ó Vou pegar o mesmo papel higiênico Só vou virar ele, ó Os dois lados estão limpos E a gente vai ver se vai transferir agora Olha, como vocês podem ver Ela transferiu bem pouco do que a primeira vez A primeira vez foi essa aqui, ó Deixa eu virar aqui pra vocês verem Olha, pessoal E essa aqui foi a primeira vez que a base transferiu, ó Então ela transferiu bastante E essa aqui foi a última agora que a gente testou juntos, ó Como vocês viram Ela transferiu bem menos que a primeira vez Então ela merece, sim Um segundo positivo aqui no vídeo Outro ponto positivo aqui dela Que eu vou ter que falar pra vocês Que ela é super fácil pra espalhar Ela não tem cheiro ruim E ela não arde o olho Então esse é o terceiro ponto positivo dela Que eu super gostei Tanto faz você usar pincel assim Dando batidinhas Ou usando pincel língua de gato Que tem muita gente que usa, né? Eu não testei ainda usando esponjinha Se vocês quiserem que eu volte aqui E gravo um vídeo Testando ela com esponjinha Ou comparando ela Com a da Mary Kay Vocês deixem aqui no comentário pra mim Que eu faço uma batalha de base aqui Pra vocês testando Comparando as duas Eu posso fazer um lado testando Make barata E um lado testando make cara Aqui eu posso usar pra vocês Super produtinhos, mega baratinho E desse outro lado aqui A gente vai usar produtos mais caros Então deixa aqui nos comentários pra mim Se vocês querem esse vídeo, tá? Então o terceiro ponto positivo da base É esse Não arde o olho Ela não tem cheiro ruim E espalha super bem Então três pontos positivos Pra essa base aqui Claro que pra um olho ficar perfeito Não pode deixar de faltar rímel, né? Então vou estar usando esse rímel aqui Muitas vezes eu uso dois rímels Mas hoje eu vou usar só esse, tá gente? Pra vocês não acharem que eu sou louca Que eu sou exagerada Tô tirando aqui, gente Porque meu olho Tão vendo, ó Tá ficando irritado Não tá acostumado com maquiagem muito escura Então ele tá achando que é o fim do mundo Então eu vou estar passando aqui, ó Já passei o rímel Agora eu vou passar o iluminador Eu vou estar usando esse aqui da Pro Dylos Iluminador facial Cor 02 E eu costumo passar com pincel, tá gente? Eu amo passar iluminador com pincel Eu não sei aí vocês aí de casa Com o que vocês passam Mas eu amo E eu também amo iluminador, gente Às vezes eu pareço a louca do brilho Mas eu amo, amo Não sei vocês maquiando, gente Mas eu faço caras e bocas Vocês não têm noção Não sei se vocês repararam no vídeo Mas eu faço altas caras e bocas Isso não é porque eu tô filmando não, gente É vida real mesmo Tô me maquiando, eu tô assim, ó Me contorcendo toda Mas fazer o que, né, gente? Cada um com as suas manias Blush Eu vou passar esse aqui da Vult Cor 06 Ele é tipo um peceguinho assim, ó Bem suave Vou botar passando ele Esse blush também dá pra usar ele como contorno, gente Que ele é bem assim, de tipo Uou, tô corada, sabe? Eu gosto bastante dele Paguei super baratinho Ó, vou repetir mais uma vez É o blush da Vult Cor 06, ó Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Nossa, ele é muito bonito Vendo? E ele dá super aquele efeito de tipo Tô com blush, mas tô corada, sabe? Não é aquele tipo Uh! Não Ele é mais só pra dar uma corada assim no rosto Gosto bastante E Vult, né, gente? É impossível ter produto ruim Eu amo a marca Sério, eu tenho vários produtinhos da Vult Amo, amo, amo E agora, pra gente terminar a nossa maquiagem, né, gente? Vou passar um batom Bem luxo, poder e sedução Bom, vou passar o batom da Jana Makeup Com a Tracta Que eu acho lindo esse batom Ele é assim, ó Se vocês quiserem Eu posso deixar o link aqui embaixo Caso você goste da cor Então vamos lá Essa também é uma parte tensa, né, gente? Então foi esse, pessoal O vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu tô amando gravar esse tipo de vídeo pra vocês De testando produtos E eu não poderia deixar de testar Essa maravilha aqui, né, gente? Eu sei que tem milhões de resenhas por aí Mas, gente, se a coisa é boa A gente tem que passar pra vocês aí do outro lado, não é verdade? Coisa boa e barata Tipo BBB A gente tem que compartilhar Sim, indicar pras amigas, não é? E como vocês é minhas amigas E eu sou amiga de vocês Eu não poderia deixar de gravar pra vocês A resenha dessa base aqui, né? Gente, eu amei gravar Sério mesmo Amei E eu quero voltar aqui E gravar a make Barata versus cara E aí? Será que vocês querem ver esse vídeo? Então se vocês quiserem ver esse vídeo Clica muito, 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 muito em gostei Nesse vídeo aqui Que eu volto e gravo Make barata versus a make cara Então clica bastante em gostei Vai clicando aí que eu vou te esperar Já clicou? Então tá bom Outra coisa Eu não poderia deixar De terminar esse vídeo aqui Agradecendo vocês Sim, gente Agradecendo vocês Se não fosse vocês A gente não chegaria a 4 mil inscritos Eu sei que o canal já passou de 4 mil inscritos Deve estar uns 4 mil e 30 Por aí Eu não sei Eu já até... Gente, sabe? Eu tô tão feliz Tão feliz Que eu chego a falar Eu fico até emocionada Mas eu não posso ficar emocionada Né, gente? Senão eu vou borrar toda essa make aqui Meu olho já tá irritado Como eu mostrei pra vocês Então eu não posso chorar Mas, gente Eu tô muito, muito, muito feliz Eu não tive como agradecer Nas redes sociais Porque eu falei Não, eu vou agradecer em vídeo Porque, gente Se não fosse vocês O canal não estaria ativo O canal não estaria crescendo Então o canal Amanda Cristina Logo, logo vai chegar a 5 mil inscritos 6 mil inscritos Então eu conto com a ajuda de vocês E muito, muito, muito obrigada, gente Eu sei que os meus vídeos Vocês são bem simples Não tem nada de luxo Poder e sedução aqui É bem simples Mas, gente Eu gravo com muito amor e carinho Pra vocês, tá? E eu receber isso em troca É muito gratificante Não há dinheiro no mundo Que pague isso Sério Ai, gente Eu fico até emocionada Falando isso pra vocês Mas eu tô falando Do fundo do meu coração Muito, muito, muito obrigada Por cada uma pessoa Que se inscreve durante o dia Por causa 15 mil pessoas Que se inscreve Muito, muito obrigada Você aqui no meu canal Faz a diferença, tá? Seja muito bem-vinda Se você tá me vendo Pela primeira vez Seja muito bem-vinda Se você gostou dos meus vídeos Não deixe de se inscrever no canal Pra acompanhar esse E outros vídeos Que estão por mim, gente Então muito, muito obrigada Sou muito grata a vocês Eternamente Então vamos lá Se inscrever no meu canal Pra gente chegar logo Assim como inscrito Conto com vocês, hein? Não deixe de passar meu canal Para as amigas Para a vizinha Para a mãe Para a tia Porque, gente Aqui posto de tudo Aqui tem tudo um pouco, tá? Não tem só maquiagem Não tem só aquilo E claro, gente Lembrando que essa make Aqui que eu fiz Eu não sou maquiadora, tá, gente? Isso aqui eu faço em mim Eu poderia fazer em vocês Aí de casa Eu posso fazer em qualquer pessoa Não sou maquiadora Eu sou uma iniciante Bem pequenininha Mas eu amo, amo, amo maquiagem Eu amo esse universo Então, gente Eu tô começando Tô começando Começando Bem aos poucos A gravar vídeo de maquiagem Aqui no canal Mas esse não é o meu forte Porque eu não sou maquiadora, gente Eu não entendo muito ainda Mas eu sei que vocês gostam Aí de casa Que vocês pegam Algumas dicas também, tá? Como eu aprendo Vocês também aprendem comigo, né? Então é isso, pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não deixem de se inscrever no canal Que logo, logo A gente tá chegando a 5 mil inscritos Então, um big beijo Só que antes de terminar esse vídeo Eu quero mandar um beijo Porque eu recebi Esses dias Um comentário aqui Num vídeo meu Que eu tô até com o meu celular aqui, ó E, gente Eu fiquei super feliz Sério Foi no meu último vídeo De comprinhas Eu recebi um comentário assim, ó Da canal da Lê Oi, sou sua fã Me manda beijo no próximo vídeo Gente, uma fã Como assim? Que fofa Ó, um big beijo pra você, Lê Então não deixe, gente De conhecer o canal dela, tá? Chama canal da Lê Eu vou deixar aqui embaixo O link do canal dela E ela é uma fofa, gente Falando que é minha fã Olha eu com fã já Que chique Tô me sentindo a chique, gente Eu achei super carinhoso Esse comentário dela E eu falei Ai, que fofa Eu amo receber esse carinho de vocês, tá? Então, um big beijo pra você, Lê Sua fofa Milhões de beijos, tá? Milhões, milhões, milhões Então foi esse, pessoal O vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu espero vocês no meu próximo vídeo Beijo, tchau Olá, queridas E aí, queridos Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo De bate-papo Falando sobre o meu tratamento de pele Isso mesmo, pessoal Vou compartilhar com vocês Quem me acompanha lá no exército Já tá mais ou menos por dentro Do que eu ando pra Tchau 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 Obrigado.